Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? Então começa a minha receitinha colocando aqui em um pote que tem 12 bananas já, estão ali congeladas, reservadinhas. Vou colocar 20 gramas de gelatina no sabor Amora. Você pode trocar por sabor de uva, se preferir. Coloco 2 terços da xícara de açúcar, que eu estou utilizando como medida, xícara padrão de 240 ml. Vou bater bem aqui. E enquanto eu vou batendo bem aqui essa minha mistura, até ficar bem homogênea, você já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. e deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. Agora eu vou despejar aqui a mistura nessa panela de fundo antiaderente. Vou levar o fogo médio para baixo, até ela cozinhar bem e deslizar do fundo da panela. Olha, já ficou assim, ó, bem pesado, já está no ponto de geleia. Já atingi o ponto de brigadeiro para enrolar, olha só, fica bem firme a massa, desgrudando do fundo da panela, mas ainda está mole para poder cortar as nossas bananinhas. Então é importante a gente deixar cozinhar um tempinho mais, em torno de mais 3 minutinhos. Este é o ponto, olha só, o doce já está bem firme, ele está bem colante, ó, parece uma puxa, porque ele está no ponto mais correto. Aqui eu peguei uma forma aqui, untei com um pouquinho de óleo, uma forma baixinha, porque eu quero que ele fique bem esticadinho aqui. Se você quiser umas bananinhas mais grossinhas, você pode colocar aí uma forma mais alta. E eu vou espalhar bem, vou deixar ele aqui descansando por 12 horas, até ele ficar bem frio. Olha só, aqui é o resultado da geleia, ela já esfriou, e olha como fica bem cremosa, uma delícia perfeita para você comer com uma torradinha, ou com um pedacinho de pão, uma bolachinha de água e sal, fica perfeito. E agora que já esfriou bem, já se passaram as 12 horas, olha como que ela fica bem firme. Agora eu vou colocar aqui no açúcar refinado, que eu estou utilizando o açúcar refinado, mas você também pode utilizar o açúcar cristal, se você preferir, com aquele açúcar mais grossinho. E eu vou molhar ela aqui bem, deixar ela bem assim, bastante, com bastante açúcar, para ela ficar bem soltinha. E eu vou cortando aqui com o auxílio de uma espátula, mas se você não tiver, você pode utilizar aí uma faquinha e cortar aí do tamanho que você preferir. É que eu preferi fazer esses quadradinhos assim, olha, que eu acho que fica bem bonitinho. Como você terminou de ver, essa receita é bem fácil de fazer, prática e econômica, pois ela evita o desperdício. Você pode ir congelando aí as bananas, forem sobrando maduras aí, para depois você fazer o doce. E olha só que lindas que ficaram as nossas bananinhas, ficaram simplesmente perfeita, uma delícia. Eu espero que você faça a receitinha na sua casa e que você goste, porque elas ficam simplesmente maravilhosas. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui, e que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau!